Amigos seguidores do nosso canal da TV Atitude, estamos de volta trazendo aqui a informação da queda de um avião. Uma aeronave usada para assalto de paraquedistas que fez um pouso de emergência no início da tarde desta quarta-feira de 11 na zona rural de Buituva, no interior de São Paulo. Equipes da polícia militar, dos bombeiros e da prefeitura foram ao local. Segundo informações, duas pessoas morreram. De acordo com a Secretaria de Administração, a aeronave estava transportando paraquedistas e no momento do pouso, 11 pessoas estavam a bordo. A causa do acidente é desconhecida. Testemunhas disseram que a aeronave teve uma panha elétrica. A pasta informou que o piloto conseguiu fazer um pouso de emergência e todas as vítimas foram socorridas ainda com vida e levadas ao hospital da cidade. O Hospital Municipal São Luís informou que sete pessoas foram atendidas em estado grave. A polícia militar acionou reforços de Campinas e São Paulo, inclusive com o helicóptero Águia, para ajudar no resgate. O Hospital Municipal São Luís. Transcrição e Legendas Pedro Negri